No Reino Unido, o rei Charles III fez o tradicional discurso no parlamento e leu as principais propostas redigidas pelo novo governo trabalhista. A cerimônia, cheia de solenidades e rituais, marca a abertura do ano legislativo britânico, como mostra agora o correspondente Sérgio Uth. Quando as trombetas suaram e o rei deixou o Palácio de Buckingham de carruagem, uma parlamentar foi mantida refém na sede da monarquia. É uma tradição que hoje é só uma encenação, uma moeda de troca para garantir a segurança do monarca no parlamento, onde ele chegou menos de 20 minutos depois. Acompanhado da rainha consorte Camilla, Charles, ainda em tratamento contra um câncer, seguiu o protocolo e convocou os parlamentares. Sua mensageira foi dar o recado e teve a porta fechada na cara, outra tradição para mostrar a independência do parlamento. Ela acaba entrando e puxa a fila da Casa dos Comuns, dos eleitos, da democracia, onde o rei não entra, até a Casa dos Lordes, onde Charles esperava para fazer seu discurso. É o poder do parlamento, o rei é que vai até lá, não o parlamento que vai ao rei, explica esse historiador. O discurso do rei é, na verdade, escrito pelo governo e marca o início do ano parlamentar. Foi o primeiro pacote de projetos de lei e políticas dos trabalhistas que voltaram ao poder depois de 14 anos, após vencerem as eleições no início deste mês. É o começo da era Kerry Stummer, que, na prática, é quem manda de verdade. O novo primeiro-ministro assistiu ao rei anunciar seus planos de terminar com os contratos zero hora, em que as empresas podem pagar apenas por algumas horas de trabalho, sem qualquer direito para os trabalhadores, e anunciar a nacionalização de empresas ferroviárias, hoje, nas mãos da iniciativa privada. O pacote de 30 projetos pretende atrair investimentos privados, baixar o custo de vida, controlar a imigração, e a prioridade, diz o novo governo, é o crescimento econômico. Com uma grande maioria, Kerry Stummer não terá dificuldade de aprovar as novas leis de um país ansioso em ver rapidamente os resultados que elas trarão. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.